O Fernando Nakagawa vem explicar para a gente essa posição da Dilma Rousseff e como isso é tratado também em alinhamento com a Rússia, que tem esse mesmo discurso e como é visto pelo mercado e também por outros países. Tainá, boa tarde a você, Uribe. Esse tema dólar como um instrumento geopolítico tem crescido bastante, ele não é novo necessariamente, mas alguns governos como o governo do presidente Lula e outros, especialmente aqueles ligados ao conceito do sul global, da força, do eixo emergente do planeta, defendem sim que é preciso ter uma alternativa ao dólar. Há várias razões. Esta mencionada pela ex-presidente Dilma como uso como uma arma, entre aspas, é uma delas, já que diante do que aconteceu na guerra na Ucrânia, o Ocidente adotou uma sanção financeira usando o dólar e os sistemas financeiros para a movimentação de recursos pelo mundo como sendo um método de combate ao poder russo, especialmente o poder financeiro, obviamente. Mas para além desta questão geopolítica, que aí acho que há um debate aí, mas não necessariamente econômico, o que muitos economistas defendem é que você tem espaço de fato para ter outras moedas, além do dólar, para transações internacionais. E a razão disso é o custo. Porque hoje, por exemplo, se a gente faz uma compra na Argentina, país vizinho ao Brasil, paga-se ali na Argentina, no cartão de crédito brasileiro, em pesos. A gente paga aqui no Brasil na fatura do cartão de crédito, em reais. Mas essa transação, ela passa necessariamente pelo dólar americano. E isso representa um custo para o logista argentino e para o consumidor brasileiro. O que países como o Brasil defendem é a adoção de mecanismos alternativos que possam permitir, por exemplo, transações diretas entre duas moedas. O que não dá necessariamente, e não necessariamente é algo bom, é simplesmente substituir o dólar, por exemplo, pelo yuan chinês. Que é isso que Pequim quer e já tem feito, por exemplo, em países da África, onde a dívida externa com os chineses cresceu muito ao longo dos últimos anos. E o yuan está começando a virar uma moeda corrente, pelo menos quando você pensa em transações internacionais. O mundo está tentando, Tainá e Uribe, criar algum mecanismo paralelo ou semelhante àquele que foi criado lá depois da Segunda Guerra Mundial, em Bretton Woods, quando, desde então, o dólar passou a ser a grande referência, pelo menos quando a gente pensa em uma moeda mundial. Quem sabe a China quer ocupar uma parte deste espaço, quem sabe ela consiga ou não. Estão tentando bastante e o BRICS hoje é o principal palco para isso.